O ex-deputado, ex-governador e ex-senador da República, Flávio Dino, tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal na tarde desta quinta-feira. O maranhense era ministro da Justiça e Segurança Pública do atual governo e foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga deixada pela ministra Rosa Weber. A posse foi bastante concorrida e contou com a presença de aproximadamente 900 convidados entre autoridades de todos os poderes, amigos e familiares. Prometo bem e fielmente exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis do país. A solenidade foi conduzida pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, seguindo o rito cerimonial, Flávio Dino foi conduzido ao plenário pelo ministro mais antigo, Gilmar Mendes, e pelo mais recente, Cristiano Zanin. Após prestar o compromisso regimental dos deveres do cargo de ministro do Supremo, o maranhense foi declarado empoçado. Em seguida, foi conduzido à sua cadeira no plenário. O presidente do STF destacou que Flávio Dino é uma pessoa respeitada e querida pela comunidade jurídica, política e pela sociedade brasileira, e que a solenidade também documenta a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade. A vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade. De modo, Flávio, que nós o recebemos aqui com muita alegria. A vida é dura, mas é boa porque nos dá o privilégio de servir ao país sem nenhum outro interesse que não seja o de fazer um país melhor e maior. Natural de São Luís do Maranhão, Flávio Dino de Castro e Costa chega ao Supremo aos 55 anos de idade. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão em 1990, de onde também é professor desde 1993, fez mestrado em Direito na Universidade Federal de Pernambuco, exerceu cargos nos três poderes da República, nas esferas estadual e federal. Foi juiz federal por 12 anos, presidindo por dois anos a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF. Deixou a magistratura para ingressar na carreira política e agora faz o caminho inverso, deixa a vida política partidária e se torna o mais novo ministro da mais alta corte do Judiciário brasileiro.